O que é isso? Agora estou vivendo por viver Com o coração sofrendo sem te ter O que é isso? O que é isso? E aí E aí E aí E aí Tu ama ela, Roninho? Olha O cara de abuso, Roninho Você tira o óculos Você ama ela? Oi, Luiz. Oi, Luiz. Oi, Luiz. Rony, lembre da casa dela e do carro dela. E aí, você ama ela? Oi, Luiz. Oi, Luiz. Oi, Luiz. Oi, Luiz. Oi, Luiz. Oi, Luiz. A gente tem um top, que é top. Tá muito bom, não, né? Vem, vem, vem. E não queima, né? Avalizou de novo. O rancho não posso. Segue o livro. Desse ela. Desse ela, Malu. Não é do povo, não, Malu. É só a musiquinha, rapaz. Para, mulher. É só a musiquinha. É na frente do ponto, Doninho. E se você derrubar, não te arrepiou. Não, não, não. E agora, 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 agora. Um, dois, três, dois, três. Agora, olha. Um, dois, dois. Que? E aí, Doninho. Eu não bava, eu não bava. Vou marcar aqui o Boninho. Que eu estou revoltado com ele, tá? Cara, é para eu estar nesse Big Brother. Ele não me colocou. Eita, que raiva desse homem contou. Eu já fiz todas as inscrições. Até quando eu tinha dez anos para fazer a inscrição para entrar no Big Brother. Eu infelizmente me chamo. É por isso que sempre fofo no Big Brother. Estou nem aí, olha. Para vocês. Estou puto aqui. Estou revoltado. Estou revoltado. Me causa aí. Porque eu que gosto de fuxicada. Eu gosto disso e me disse. Eu ia fazer polêmica. Eu ia jogar água na cara dos outros. Eu ia fuxicar. Eu ia abraçar. E depois eu ia parar por trás. Ninguém ia fazer isso. Porque o povo... Porque os blogueiros que vai entrar aí. Com esse seu nome. Não sei. Mas eu vou ficar sabendo já já. Quando eu sei que tem blogueiro. Vai ficar prezando pela imagem. Eu não quero saber de imagem. Não estou lá. Você tem imagem? Eu não tenho imagem mesmo. Homem. Aí fica botando. O povo não me chama. Ah, eles que aproveitem. Eu sou natural. Ah, eles vão ganhar esses carros deles falsos aí dentro. Meu original. Sou tudo natural. É tudo cotadinha do Boninho. É tudo cotadinha. Nunca até Mourinho. Aí, Thiago! Absterdaa. E o sétimo ralar no meu barraco Tu vai ficar louca, louca de prazer O corão vai comer, rocha ele é galo Se você deitar na minha cama Eu vou te arrebentar Contra a nossa empeca Em fogo eu não pego Vai no meu vento Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, se esprega Bora, bora, bora Se acabar, nem bem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Aplausou de novo Borracho no poço Aracaju Vem comer meu Cheguei Cheguei, Aracaju Eita ferra que eu amo essa Gente, hoje tem festa verdade de Aracaju Sergipe, né? É festa verdade de Sergipe? É, Bru? Aracaju, né? Pronto, gente Terra muito boa Terra de Aracaju Eu amo Aracaju Tem muito macho Pego muito macho aqui em Aracaju Macho muito bom É... Gente, eu tô aqui vendo os negócios do BBB, né? Os participantes Porque era o meu sonho entrar no Big Brother Sempre foi o meu sonho E tem um Instagram, gente Que tá assim postando tudo Tudo, tudo sobre o Big Brother Como vai ser o Big Brother Como vai ser a dinâmica do Big Brother Como é que os influenciadores vão participar desse programa Deixa eu ver aqui a câmera Olha É o BBB exclusivo, gente É um BB... É quase oficial de tudo do Big Brother Eu tô chocado, gente Que foi oficial mesmo, né? A Boca Rosa Vai estar no BBB A... A Gabi Martins Morto, gente Ela vai estar no Big Brother também Tô vendo agora Gente, olha Estão postando toda a lista dos BBBs E antes de ser lançado... De ser divulgado na TV Eles já tão postando aqui Vai eu ficar atualizando de tanto instante Olha, pra vocês verem também O povo tudo louco querendo ver Gente, eu vou marcar aqui Corre pra seguir Você que é fã de Big Brother É só acompanhar esse perfil aqui Inclusive Eu vou até botar pra seguir Do... Do perfil do Danilo já Porque esse aqui é o telefone dele Ele não tava seguindo Deixa eu ver se tem mais alguma Já não colocaram Gente... Um ou outro? Os dois, Ney? Não tô fixo nenhum Ô Ney, se eu lhe dei a roupa Quem quer demais Melhor a roupa na mão Do que os dois voando Então, pronto Não tô fixo nenhum Né, Babu? Ó pra mim, manhã Babu, mulher Tá bebê, tá louca aí Tá um pouco emocionada Olha aqui, gente O look dela Ficou Gostei Ficou agora uma feia arrumada Eu vou tirar a roupa Não, mulher Continua a fé Mas... Eu não sou feia, não Entendeu? Eu tenho beleza Porque vocês não conseguem Cadê? De perto De perto do roxo De perto Agora bota um... Pare de sair A minha malinha dela A minha... As coisinhas dela A mulher Não é circo, não Essa parece coisa Não sai daqui Opa, não é querido? Agora filma o rosto de perto Filma seu rosto Filma aí pra gente ver teu rosto Filma seu rosto De frente Dá um sorriso Ai meu Deus Já esqueci da minha amiga Gente, sério Não mintam pra mim Por favor, vocês Vocês são meus seguidores E gostam de mim Dá pra perceber Que eu tô de meião, gente? Tá Mulher, eu não perguntei a você Eu perguntei aos meus seguidores Ah, eu perguntei sim Gente, tá... Tem dois... Tem dois tons de pele aqui, né? O meu braço tem uma cor Porque, gente Eu não me depilei Minha pele já tá... Tá bem cabeluda Aí eu não gosto Aí eu botei o meião Pra poder esconder Os cabelos E aí, gente? Vou com meião Ou sem meião? Gente, eu já falei pra vocês Minha amiga, tá, gente? Oi, amiga Gente, então, é... Todo mundo que tem uma amiga assim, né, gente? Então eu adotei essa pra mim agora É... O que eu quero falar pra vocês? Acabei esquecendo Ah! Lembrei Vem aqui pra falar que eu amo vocês De verdade mesmo De verdade E tudo que eu vivo aqui no Instagram, gente É um sonho Realizado por Deus primeiramente E depois por vocês Gente, já tem duas pessoas Duas que eu vou torcer no Big Brother, tá? Vou logo falar pra vocês aqui Que são duas pessoas que eu conheço na internet Eu conheço pessoalmente Eu já convivi Eu convivo É a Rafa Kalima E a Mari Entendeu? Duas pessoas que eu amo de verdade E pelo amor de Deus Eu não quero que nenhuma das Joas vá junto pro Paredão Porque O dia que elas for Eu vou ficar em cima do muro Eu não vou me posicionar aqui Eu vou logo falando a vocês, tá? Agora se uma for com a outra pessoa Eu vou... Eu vou... É... Como se fala? Qual é o nome do muro? Eu vou torcer Eu vou torcer Pela Rafa ou pela Mari Se a Joas for pro Paredão Aí... Eu vou sumir na internet nesse dia Eu vou dizer que fiquei sem internet E não vou... Não vou pedir voto aqui Sou bem verdadeiro Era pra estar nesse programa, minha gente Eu ia brigar até com o Boninho Ia puxar as câmeras assim, ó Ia arrancar tudinho assim Puxar da casa as câmeras tudinho Que eu sou bem déficit, entendeu? Eu ia andar nua, gente Porque eu não tenho imagem, entendeu? Eu sou baixo Eu sou subterrâneo Eu sou mal educada Eu ia gritar Eu ia fuxicar Eu ia abraçar ela aqui Aí quando eu chegasse lá Eu ia falar dela Pra aquela Eu ia falar dessa Pra essa Meu, eu ia ser um desse Me disse tão grande Naquele programa Ou ia ser amada Ou ia ser odiada Das duas, um ia ser Olha, mulher Elas abrindo as coisinhas dela Olha, mulher Acabou de chegar aqui, gente As coisas do Festive Verão aqui de Segipe E a programação, gente Tá babada Vai ter Wesley Safadão Gustavo Lima Mano Walter É... É... Xande Avião Olha aqui a programação Leo Santana Gente, vai ser muito bom, gente Olha a Copa Abadá Ai, tô chegando aí Festive Verão Mulher Quem era ela, mulher Sendo convidada Mulher Mulher Ela não era convidada Nem pro aniversário Dos amigos Não era convidada Pro aniversário dos meus amigos Avalia pra festa assim grande Ai, obrigado pelo convite